Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, já começo aqui pedindo desculpas pela bagunça que tá aqui em casa tá uma pequena reforma aqui pra colocar um cano, uma torneira pra mim mas neste vídeo eu vou mostrar sete, na verdade não é sete, é oito rosas do deserto que eu tenho aqui em casa dezenas eu tenho, vou mostrar essas oito que estão floridas e que estão aqui nesse cantinho tá? Ó, rosa do deserto aqui bem batatuda, né? Eu tenho ela aqui na minha casa há uns três anos mais ou menos e está com essas florzinhas aqui, não sei, umas dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez flores e vários botões pra abrir. Muita gente tem dificuldade pra cultivar rosa do deserto pra deixar ela assim plena de flores, essa daqui deve ter mais de dez, talvez quinze, né? Não sei e muitos botões pra abrir também, mas eu quero que ao final deste vídeo você saiba exatamente como eu faço pra cultivar minhas rosas do deserto e deixar elas assim, cheia de flores é por isso que eu vou mostrar oito exemplos de rosas do deserto menores e maiores pra vocês que dão certo tem elas assim simples, né? Florzinha simples assim e tem elas também assim dobradas, né? Dobradas é quando elas têm essas camadinhas de pétalas, né? Pétalas sobre pétalas, como é o caso dessa daqui que é branquinha e tem essa bordinha vermelha. Tem uma florzinha que já murchou, já secou, a gente retira ela e aqui embaixo, olha, tem ela na cor branca. Essa daqui é a rosa original, tá, gente? Ela é uma... ó, saiu aqui a florzinha. Ela é a rosa original e é a partir dela que foi feito um enxerto, né? Pra colocar aqui essa rosa maravilhosa aqui, super delicada, na cor branca. Saiu mais uma rosinha dela aqui, né? Uma florzinha que já tá ficando velha Deixa eu virar o vaso pra gente ver as flores que estão do lado de cá Tem um método, gente, muito simples pra você cultivar a rosa do deserto que é o método Sala Eu vou mostrar aqui a terceira rosa do deserto e falar sobre esse método com vocês O método Sala se trata do S, que é a escolha do solo ou substrato, né? Quando a gente prepara ele com carinho, do jeito que aquela planta especificamente precisa a gente chama de substrato No caso da rosa do deserto, por ela ser do deserto então ela precisa de um substrato que não retenha muita umidade Então isso requer que você coloque um pouco de areia, sabe? Areia de rio mesmo Não da praia porque a da praia tem sal Mas areia de rio, areia de construção, areia de aquário Essa sim você pode utilizar, né? Pra você colocar na misturinha que você vai fazer pra colocar sua rosa do deserto Então no seu substrato Além disso, tem que ter nutrientes A areia não tem nutrientes, gente Então é uma partícula bem grande que não tem muito nutrientes Nem retém muito nutrientes Por causa disso, você vai colocar um pouco de nutrientes nela De que maneira? Você vai colocar um pouco de terra do seu jardim mesmo Terra comum aí do seu jardim Mas aí, gente, pra não correr o risco, né? De ainda ter pouco nutriente Não ser suficiente pra sua rosa do deserto florescer Então você vai colocar, além de um pouco de terra do seu jardim E um pouco de areia Também um pouco de terra, né? Vegetal Ou então, gente, aí é que as possibilidades são diversas Pode ser humus de minhoca também Pode ser esterco de curral, né? Esterco, gente Pra quem não sabe, sempre que falar esterco É o cocô de alguma coisa Pode ser o cocô da vaca O cocô da galinha Pode ser o cocô do coelho O cocô do cavalo Enfim Esterco de curral, né? Ou esterco de galinha Se for esterco de galinha Ele é muito forte, tá? Em nutrientes E justamente por causa disso Tem que colocar moderadamente Porque acaba até queimando a sua planta, tá? De tanto nitrogênio que tem Se for esterco de curral também Tem que ser bem curtido, tá? Assim como o do coelho Mas hoje em dia já se encontra prontinho Pra comprar Pronto pra você colocar na sua planta Às vezes até já meio moidinho Humus de minhoca é mais fácil de encontrar Você encontra até em supermercados, né? Não tem contraindicações, né? A única coisa é que você tem mesmo Que adicionar um pouco de areia Porque o humus de minhoca retém mais umidade E como vocês sabem As plantas do deserto não são acostumadas com umidade, né? Então ela gosta de um ambiente mais sequinho E é a areia que vai garantir isso Então esse é o S, gente O A se trata justamente da água De repente você fala assim Mas Marciana, você falou Que lá no deserto Elas não gostam de muita água Elas não gostam de muita água, sabe? De encharcamento De excesso de umidade As plantas, por exemplo, né? Da família das aráceas Gostam bastante de água Convivem bem com água Algumas inclusive como a jiboia, por exemplo, né? São nutridas na água ainda por um longo tempo Mas não é o caso da rosa do deserto, tá, gente? Que é a família aí da Pocinaceae Por ser dessa família, olha Ela é prima, por exemplo, olha Da espirradeira Essa planta tão linda Que produz tantas flores Que vai tão bem no Brasil também Então, gente, é por isso que eu digo Que apesar dela não gostar Do excesso de água Sim, a rosa do deserto Gosta de água, sim, tá? Só que você tem que preparar um substrato Com carinho Pra essa água não ficar retida Pra quando você jogar essa aguinha no seu vaso Você garantir que ela vai sair embaixo Tá? Na hora Então, principalmente na época chuvosa do ano É comum acontecer, por exemplo, podridão Se você não preparar o seu vaso desse jeito Né? Se o seu vaso, por exemplo Tampar o buraquinho que a água sai Aí ela vai ficar ali Vai virar um pântano ali E vai acabar Matando a sua rosa do deserto Então, pra isso Pra evitar isso Você coloca um pouco de areia Faz furinho no seu vaso Mas faça rega, tá? Sim A rosa do deserto Eu cultivela há anos Aqui na minha casa E elas produzem muitas flores E sim Elas gostam de água Elas só não gostam de encharcamento E além disso Ela é uma planta muito resistente A falta de água Então, a água Não necessariamente É a coisa que você mais Tem que se preocupar com ela Mas se você quiser Que ela fique plena Em pleno desenvolvimento É através da água Né? Da seiva Que as suas plantas Levam os nutrientes Até aqui em cima Pra produzir flores Folhas, né? E também frutinhos No momento Eu não tenho nenhuma rosa do deserto Aqui no meu jardim Que está com frutos Né? Que é aquela vagem Que produz um monte de sementes Que germina facilmente Aqui no clima brasileiro Mas eu vou fazer polinização Né? Esse mês Depois eu mostro os resultados Pra vocês Eu amo Produzir sementinhas Através de polinização Manual Aqui na minha casa Né? Já que os polinizadores Originais Da rosa do deserto Não são tão comuns No Brasil Então a gente faz a polinização Manual Como eu já ensinei pra vocês Em outros vídeos Posso ensinar novamente Se quiser Porque dá super certo Então o S de substrato O A de água E o L O L, gente É de luz Aqui já está pegando um pouquinho Local assim Ideal Para sua rosa do deserto Você pode cultivar ela Numa varanda Numa sacada Num apartamento Pode Desde que ela receba Muito sol De preferência Que seja Face norte Tá? Face norte É o local Onde ela mais recebe luz Onde as suas plantas Mais recebem luz Durante o dia Luz solar Né? Que é tão essencial Para o processo De fotossíntese E para a vida Né? Aqui na terra Então eu vou contar Até uma coisinha Para vocês Para deixar vocês Mais cientes Tá? Do quanto a luz É importante Tá? Não adianta Você cuidar Da sua rosa do deserto Perfeitamente Se você não Colocar ela no sol Ela nunca vai ficar Aquela rosa do deserto Cheia de botões Assim Né? E cheia de flores Se ela não receber sol Tá? Se ela receber Somente sombra Sabe? Ela vai Definhando Com o passar do tempo E assim Por ela ficar Definhada Né? Ela não produz flores Ela fica Absolutamente Preocupada Somente em sobreviver E sobreviver Só não é suficiente Né? A gente quer que ela Produza flores Em abundância Mas Sala Tem Aí Né? Outro A O A do final Então O L de luz E o A do final É o A de adubo Gente Eu já falei Pra vocês Né? Que Na hora De você Preparar O seu Substrato Você prepara Ele aí Já Né? Com humus de minhoca Esterco Esterco de curral Terra vegetal Com alguma coisa Que já tenha nutrientes Pra sua rosa Do deserto Já se desenvolver Né? Uma planta Bem resistente Até mesmo Ao ataque de pragas E doenças Né? Como por exemplo Fungos Pulgões E coxonilhas Porque nós sabemos Né? Que as plantas São como os filhos Né? Uma planta Bem nutrida Né? Um filho Bem nutrido Fica muito Mais resistente Ao ataque Né? De doenças Assim como Também de pragas E pra isso Gente Existem diversos Tipos Né? De adubo Que por exemplo Olha Eu tenho Três deles Aqui Esse daqui Por exemplo Ele é líquido Tá? Ele é líquido E a composição Dele está Aqui atrás Ó Ele é rico Aqui ó Em fósforo Tem um pouquinho De nitrogênio Tem potássio E tem cálcio Né? Então É um NPK Com também Com micronutrientes Pra garantir Uma planta Bem nutrida E pronta Pra florir Muito Aqui também Eu tenho Esse daqui Pra incentivar A floração Que é Um 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 adubo Em pastilhas Né? Então Todos esses Três aqui Você encontra Também Em supermercado Viveiro Floricultura Agropecuária Né? E lojas Especializadas Também De jardinagem Às vezes Até em loja De pet Que vende Ali insumos Também Pra jardinagem Então Gente Olha De repente Se você mora Em apartamento Né? Não tem Muita facilidade Pra encontrar Um adubo Orgânico Né? Como um Por exemplo Cama de frango Então Você compra Um adubo Prontinho Que isso daqui É como se fosse Uma injeção Na veia Da planta Tá? Tem até que Tomar cuidado Pra seguir Direitinho As indicações As indicações Da embalagem Tá? Não pode exagerar Porque Assim como A cama de frango Né? Ali O cocôzinho Da galinha Também São adubos Fortes E se você Usar Em exagero Pode acabar Prejudicando A sua planta Né? E ela demorar Muito mais Tempo Pra se recuperar E pra ficar Linda Na sua casa Então Esse método Sala Eu inventei Aqui em casa Pra simplificar Pra vocês Entenderem O processo E não esquecer Mais Do que A sua plantinha Precisa Pra se desenvolver E ficar Linda Cheia de flores Aí na sua casa Tá? Seja rosa do deserto Simples Dobrada Né? Uma mais jovem Rosa do deserto Saibam que Quando você Cultiva ela A partir de semente Gente Algumas Com 6 a 9 meses Já começa a florir Tá? O tempo ideal É entre 6 meses E 1 ano mesmo Se passar Desse tempo Olha Faz uma adubação Na sua rosa do deserto Aí Porque ela está Ela está Praticamente Pedindo pra você Alguma coisa Que está faltando E essas rosas do deserto Que você compra No supermercado Em floricultura Que você ganha De presente Saiba que Todo ano Ela tem que Produzir flores Tá? Se elas não Estão produzindo flores Nunca Tem alguma coisa Errada com ela É natural Que ela produza flores Dê uma descansadinha E depois Volte a florir E não Que ela produza flores E nunca mais Volte a florir Tá bom? Como muita gente Reclama pra mim Então vamos Sanar Essas dúvidas Qualquer dúvida Pode deixar Aí nos comentários Tá bom? Suas dúvidas Suas sugestões Dicas A cidade Onde você está Assistindo Se você Cultiva A rosa do deserto Na sua casa Até porque Tem uma mais linda Que a outra Pra todo gosto Tem gente Que é colecionador E é por isso Que eu resolvi Trazer esse vídeo Hoje pra vocês Tá? Beijo pra vocês Um beijão No coração Espero que tenham Gostado desse conteúdo Se gostou Compartilha Tá? E também Experimentem Tá? Essas dicas Que eu estou Aqui Trazendo pra vocês E me conta Depois Tá? Qual foi o resultado Eu tenho certeza Que com As dicas Simplesmente As dicas Desse vídeo Se a sua rosa Do deserto Não estava Dando certo Coloca em prática Que ela vai ficar Linda Beijo pra vocês Gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau